uma conjuntura sobre esse discurso, eu queria fazer só uma análise técnica de estrutura de discurso, sem entrar no mérito, porque o mérito o Felipe fala melhor que eu. A parte técnica de estrutura de discurso, quem está analisando esse discurso como um discurso político, vai dar com os burros na água, porque esse discurso é um modelo padrão que é feito sob medida para desbaratinar a imprensa. Então ele faz esse discurso esperando que a imprensa diga o quê? Que ele não reconheceu a vitória do outro como ele tinha de reconhecer, que ele não foi incisivo o suficiente ao pedir para atirar, para que os caminhoneiros saiam de lá, que ele ainda elogiou e foi condescendente, e a imprensa vai dizer isso por quê? Porque está analisando o discurso político. Nessa camada da comunicação política, é isso mesmo, foi o que você ouviu, foi o que eu ouvi, foi o que todo mundo ouviu. Qual que é a outra camada? É a estrutura de comunicação que foi construída pelo Steve Bannon e que essa turma que anda com ele aprendeu. Existe um manual para você radicalizar pessoas que foi escrito por um cara que também já foi preso, está sumido aí, devendo uma grana violenta, que chama Andrew Anglin. Ele é um militante tipo o Carla Zambelli, que começa na esquerda e vai para a direita, mas é da confusão. Ele era antirracista vegano e virou neonazista trumpista. E ele fez um modelo de comunicação, adaptando, acho que, da prática de comunicação mais nefasta da história da humanidade, que é o capítulo 6 do Mein Kampf. É o capítulo da biografia do Hitler em que ele diz que a comunicação da Alemanha na Primeira Guerra não era eficiente e propõe um outro modelo. Esse Andrew Anglin faz o quê? Adapta esse poço de lama para a era da internet. E isso acaba desaguando na política. Vou dar aqui três pontos em que ele segue à risca. Quando você tem um radical atuando em seu favor, sem que você possa ter uma conexão direta sua com ele, você não tem como dizer foi ele que mandou o caminhoneiro lá. Então, aquilo acaba te favorecendo, porque o bônus é melhor do que o ônus, é um radical atuando em seu favor. O ideal é elogiar como herói. Se não der, você apresenta a justificativa moral para ele. Então, a justificativa moral é indignação. O Bolsonaro está sendo pressionado a fazer essas pessoas pararem. Como é que ele faz as pessoas pararem e cessa a pressão sobre ele, a pressão política? É ele dizendo, nós não somos que nem o monstro que é o nosso inimigo, que é a esquerda. Ele não está falando para parar, ele está falando para adotar outros métodos. Então, ele pode vir com um discurso político de que eu falei e os caminhoneiros saíram. Aí, esse povo vai fazer o quê? Vai para frente de quartel, se manifestar, vai fazer outra coisa. E ele continua aí controlando essa história. A gente tem também a questão dele apontar uma coisa muito específica no discurso dele, que é a hipocrisia do outro lado. Isso está no manual do Andrew Anglin. Sempre que você for falar do seu inimigo, você não faz um julgamento moral simplesmente, você aponta a hipocrisia, porque isso pega mais. Então, ele vai falar o quê? Dizem que eu não sou democrata, mas eles são democratas e querem censurar a mídia. Isso está dentro de um manual. E aí, ele faz sempre uma aparição muito performática, que nada tem a ver com aquele ambiente, porque você tem que negar as instituições. Então, a estrutura dele é completamente fora. Ele vai embora, continua sendo na política um risco, porque quem mexer com ele pode conflagrar gente radical dessas franjas em todo o país. E ele sai dali sem ter de se agachar às instituições, sendo um outsider. Então, assim, essa estrutura de discurso dele, ela é feita sob medida para desbaratinar a jornalista, para que a imprensa fale uma coisa, mas que a comunicação dele com os dele seja numa frequência diferente. As pessoas que estão nos grupos bolsonaristas entenderam assim o discurso dele. E não é a forma como vai ser entendido no mainstream. O que vai apartando cada vez mais quem tem o microfone, quem faz as análises dessas pessoas que ele cooptou? Isso, para ele, é excelente, não é, Filipe? É, em nenhum momento ele...